Clique na descrição! Clique no canal! Tudo bem que você está indo até aqui! Agora vamos alivar! Fala pessoal, tudo bem? Se você está indo... Agora nós vamos alivar um teste com mais uma parte. A série de armas. Antes de ar Vamos alivar a torre de ar aqui dentro! É essa a que... Vamos descer lá em baixo já, aqui essa parte eu me lembro bem já, então aqui é só pegar a chave, não vou perder tempo com esses bichos não, vamos passar o mais rápido possível. Ah sim né, esqueci de irritar a orbe lá, para poder passar aqui. Certo, tranca o staff e se libera aquele bichinho ali, inclusive ele que vai ser o chefe da área. Ah certo, ele vai dar a dica de que vocês usarem o espelho, vocês vão retornar para o início da torre, do palácio que seja, preferirem, mas vamos dar procedência aqui né. Bom, aqui é uma área chata que a gente precisa esperar todos esses pisos acabarem para poder liberar a porta. Vamos, vamos, vamos ficar irritando aqui no canto, vai. Vamos ficar menos perigoso. Ah, legal mesmo é dizer, vai fazer aquela que vai vir, mas ele acerta pelas costas. Ae, vou para cá, ae, bora. Ah, aqui nem perder tempo com esses bichos, passar direto. E aqui também não perder muito tempo, o objetivo aqui é acender as tochas. Ah, eu pensei que fosse ser a bússola. Bom, beleza, é a chave, melhor ainda. Agora já podemos pegar o baúdo. O palácio. Ah, sim né. Esqueci de novo. Nossa, opa. Fizeram com o plusinho de esperar na porta, é. Ae, vem, vem. Ah, dame-se, vai. Agora eu tenho que irritar aqui de novo, dessa vez não vamos esquecer. E vamos subir com o ataquezinho carregado. É, sai, sai. Tá, já está acionado aqui mesmo, então vamos direto. Beleza, aqui eu acho que eu preciso eliminar todos os inimigos da sala. Nossa, eu atingi o lote de trás, é. Isso, foi para o buraco. Foi para a vala. Nossa, errei. Ae. Bom projeto full, né, já. Vamos lá. Passar aqui. Não preciso estar em frente dos inimigos de novo. É, não preciso acionar essa estrela. Vamos passar rápido para cá. Acionar aqui. E vamos dar procedência então. Certo, lá está o A.O. Beleza. Já a rada. Errei a outra. Nossa, esses bichos é chato que eles são aleatórios. A mesma coisa que o chefão desse palácio. Ah, sim. Aqui está a bússola. Certo. Ah, tá. Ele vai explicar que a gente precisa, obrigatoriamente, pegar o baú desse palácio. Que com a pérola da lua ali, segundo o nome do item. Opa! Fofiga! Nossa, levei dois danos de graça aqui e já estou morrendo. E com aquela pérola, a gente vai poder entrar no... Entrar no... Outra dimensão? Um mundo? Se preferir. Sem virar o coelhinho aquele. Bom, aqui eu vou cair nessa aqui, que eu me lembro bem também. A gente vai cair nos jarros aí e vai dar uma sala secreta com duas fadas. Então eu já vou restabelecer minhas vidas aqui. Aí, como eu já tenho os outros chaves cheios, não vou estar catando, né? Nossa, 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 nossa. Abriu do lado ali, né? Bom, ainda bem que foi um andar só. Então, estamos de boa aqui. Vamos dar procedência. Então, agora vamos sair por aqui, né? Deixa esses bichos se matarem. E vamos chegar no chefe. E vamos lá. Aqui é x1, pessoal. Não tem item nem nada. É só espadada na cola dele. O segredo é que eu acho que está... Está um ataque carregado, vai de primeira. E as próximas vão no ataque normal. Para evitar ele atingir vocês. Porque se ele atinge, ele empurra vocês bem longe. Olha aí, ó. Eu dobrei, ele dobrou, né? Certo, certo. Vamos lá. Um andar só. O chato é que vocês vão precisar irritar ele todo de novo. Começa desde o zero a vida dele. Cada vez que cai. Ah, mas esse bicho está de sacanagem, né, cara? Nossa. Estou sendo solado aqui pelo bicho. Vamos lá de novo. Vamos lá. Calma. Muita calma nessa hora, Beric. Vem, vem. É melhor eu não cair. Tirar ele desse centro aí. Porque se cair no centro... Nossa, cara. Mas ele está... Perseguindo o meu teclado aqui, ué. Ele não está aleatório não, gente. O bicho está vivo mesmo. Ele está dobrando para onde eu estou dobrando. Ae. Agora sim. Vamos lá. Não, não, não. Está de trollagem. Ele foi direto em mim, cara. Estou trolando aqui já. O chefe. Coisa para ser fácil. Não, deixa eu pegar o coração ali, pô. Sai fora. Vou jogar um... Nossa, sumiu o coração. Agora tu vai cair. Ae. Vamos lá. Terceira ou quarta vez já disso aqui? Não sei. Mas vamos lá de novo. Ué, ué. Bugou? Estou parado ali por um tempo? Nossa, acertei na cabeça dele. Sai fora. Pera aí. Deixa o bicho desloquear aí, né? Bem, vamos levar ele um ataque carregado aqui, vai. Já perdi muito tempo aqui nele. Nossa. Vai, vai. Ae, ataque carregado. Acho que uma tática boa aqui é ficar por aqui mesmo, né? Aí não tem perigo de ele aleatorizar e atacar a gente. Isso. Acho que falta mais uma carregada ou mais dois normal. Vamos ver. Bom, ele não ficou muito rápido ainda então. Não sei dizer ao certo. Ae. Deve faltar mais uma. Rápido ou normal. Nossa, agora o bicho ficou rupinho em barriquela, rapaz. Ae. Finalmente. E já era. Mais um chefe derrotado. E não é difícil. A questão aqui é mais paciência mesmo, pessoal. É. Ficar caindo buraco. E beleza. Pegamos o nosso último pendante então. Você venceu o pendante da sabedoria. Agora vá as madeiras perdidas e obtenha a espada mestra. Certo. Vamos usar o nosso golpe aqui primeiro, né? Tirar a espada e teleportar para a entrada. Então é isso mesmo que eu vou lá. Espero que dê tempo nesse vídeo ainda. Então. Vamos embora. Vamos deixar um vídeo um pouquinho longo. Já que o último foi quase 30 minutos, né? Se não mais. Ah, sim. Como eu disse para vocês. Temos um atalho. Beirando aqui para a saída. E evitar essas pedras, né? Também. Vamos lá, então. Bom, aqui eu vou ter que liberar caminho. Certo. É. É. Ah. Foi fácil até sair da montanha longe. Então vamos lá. Vamos ser para cá. Vamos passar daqui antes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem nada para cá. Ah. Ei Link. Um nevoeiro misterioso tem caído sobre a minha paredes. Ah bom, só porque ela é estranha. Agora a gente corta a árvore. Caso dos Serradores. A, B, Bunk. E, B, B, Punk. Ahn... Bom, não temos nada demais aqui. Deixa eu ir aqui atrás. Nossa só, passei correndo pela bomba ali e não me sorou. Ah bom, a Heart Piece ali, beleza. Se não me engano, acho que é depois que eles abrirem essa árvore que a gente pode pegar aquela Heart Piece. Ou um pedaço de coração, como eu preferir. Mas vamos preferir pegar por esse caminho aqui, debaixo. Se não me lembra, é o mesmo que eu... dos um dos primeiros episódios. Que é aqui. Bom, agora só tem que me lembrar por onde, né? Eu sei que é pela esquerda e em cima. Então vamos indo ao caminho esquerdo aqui, né? Lembrando que vai ter umas espadas falsas aqui pelo caminho. Você só pode agarrar ela e atirar, então... Não sejam enganados, né? Certo. Ali, ali tem uma. Mas bom, é aqui mesmo. Aí a bicharada toda vai sair pra cá e aqui está. Eu, 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 eu. Vamos utilizar aqui o livro, então. Pocah Fumodora. Vitória do herói na véspera do cataclisma. Vencendo três virtudes. A espada então se recupera, mantendo o herói verdadeiro. Bom, certo. Se as virtudes são os três pedantes, então vamos retirar e obter a espada, então, pessoal. E lá vai! Yeah! Finalmente! A espada mestra. Certo. Repentinamente, Sarrasalas contata você por telepatia. Ah, não precisa mais ter as pedras agora, é? Link, é extraordinário que você ganha a espada mestra para cometer o mal. Acredito que você deveria... O mago do mal. Desviará o mal do mago. O destino da terra está em suas mãos. Certo. Por favor, Link. Beleza. Então, antes de eu terminar aqui, eu vou sair de Lost Shoes. Mas, não, vocês podem ver o barulho da espada diferentinho. E ela é maior. E, o interessante é que se vocês tiverem de vida cheia, ela arremessa uns ataques de estrela giratório. Que gastam... Link, ajuda. Os soldados estão vindo ao santuário. Ah, sim. Tem que se passar ali no santuário antes. É que o ataquezinho esse das estrelas, ele, se não me engano, hita como se fosse a espadinha normal. Então, é melhor estar atacando com a espada aqui, que ela dá mais dano. Espada meta mesmo. Claro, se vocês quiserem um ataque a distância sem gastar flecha, tem aquele lá, né? Se tiver de vida cheia. Como eu já tenho mil coração ali, não dá pra utilizá-lo ainda. Olha só, tinha uma bomba ali, hein? Aí. Então, vamos dar uma passada lá no santuário antes de finalizar o vídeo. Aí. Pronto. Já posso atacar o ataque especialzinho da espada meta. O interessante é que... No Akabina Fireman, ele não tem esse ataque, né? Porque no Disney também ele tinha. Bom, lembrando que não tá Light Priest também, não tem esse ataque. Então, vamos ficar eras por elas. Bom, é aqui o santuário mesmo, então... Opa, tem caveira ali? Ah, não, tá. Ah, sim. Ela não virou Cassie. Que vai ser nosso próximo destino no próximo vídeo. Eu acho. Bom, chegamos aqui. É, pô, eu cheguei mais rápido que eu pude, cara. Certo. É o que eu vou fazer isso mesmo. Certo. Agora o cara some? Se teleporta pra algum lugar aí, é. Mas... Beleza, então, pessoal. Então eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele comentário legal. Se não gostou... Se for, dá deslike. Responde pelo menos o porquê, né? O porquê que não gostou do vídeo. Lembrando que se quiser dar uma opinião, tudo bem também. E... Desde que não seja desnecessário, né? E até o próximo vídeo, então, pessoal. Fui!